Fala galera, pra mais um vídeo de plantas vs zumbis E aí, hoje, tá legal Tá bom Tá, vamos lá Na água Tá bom Tá legal Vamos lá Zumbis Você Você, você, você Você, você E Você, talvez você sirva Junta logo sem, 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 sem Obrigado Morre Morre Mais um solzinho Mais um girassol aqui pra gente Obrigado pelo sol, minha filha Ainda mais aí, obrigado Cadê o microfone Cadê o microfone? Não sei Nossa, meu Deus do céu Uou, 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 uou Ui, que legal Bom Bom Isso, não, não, não Isso, não, não Não vai, não vai, droppa Obrigado Droppa Vou quebrar logo Essa ponta na água não tá servindo pra nada Não tá servindo pra nada Essa ponta aqui na água Nossa, que lixo Aí, tá funcionando É mais um sol Alguém dá um sol, por favor Isso Nossa, vai, vai, vai Tem que pegar muitos sols agora Eita, mas já nasceu um monte aqui, velho Nossa, não, não, não Eu não vou colocar ali Porque senão vai Sabe o que vai acontecer Come Vai comendo essa coisa Vai comendo aí Come Come Come, 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 come Ah, não acredito, velho Um carnívoro aqui Esse aqui Você faz amassar os Zumbi Ai, não O All Star tá ali, mano Droga Vou tirar Vou tirar A canivra Que não uso A canivra A canivra Morre aí, mano Morreu Dá mais sóis, por favor, gerações Obrigado Obrigado Ainda bem que eu tenho mais a porta Dá sói, dá sói, mano Isso, isso, isso Isso, isso Tá bem legal O nosso quintal Quintal, quintal, quintal Eu tô cantando na mosca do mar Pra quem não sabe Que voz é essa Nossa, 175 Legal Mata ele Mata o velho Mata o velho Isso, matou o velho Mano, parabéns Matou o velho Mata o velho Brains Bait 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa É poli... Nossa, tá voando um monte de coisa Meu Deus Tá voando tudo aqui Mata o velho Microfone Bonita Tá legal Tá muito legal Eu não sei o que eu narro nesse vídeo Esse é o vídeo que vai tá mais em silêncio Do mundo Poderia colocar ali? Poderia, mas não coloquei Vai matar Bum Tô cara do balde ainda Meu Deus do céu Tô cara inteira Tô cara não coloquei É o tempo que ele não coloquei Essa planta de gelo é a que eu mais gosto, ela é muito legal. A moeda não tem nada mais especial aqui no jogo. A moeda não tem nada mais especial, ela não tem nada mais especial, ela não tem nada mais especial. A moeda não tem nada mais especial, ela não tem nada mais especial, ela não tem nada mais especial. A moeda não tem nada mais especial, ela não tem nada mais especial. A moeda não tem nada mais especial, ela não tem nada mais especial. A moeda não tem nada mais especial, ela não tem nada mais especial. A moeda não tem nada mais especial, ela não tem nada mais especial. A moeda não tem nada mais especial, ela não tem nada mais especial. A moeda não tem nada mais especial, ela não tem nada mais especial.